E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. A empresa continua surtando, eles não param nunca. Eu quero trazer para vocês aqui, inclusive deixar um recado para a imprensa, para a torcida do Palmeiras, tem uns torcedores aqui que precisam ouvir algumas coisinhas, viu? E também para rivais. Então fiquem comigo até o final, quero ler a opinião de vocês, gosto de interagir aí, que é muito importante. Vou deixar um recadinho aqui para você que gosta de fazer investimentos e a gente já volta para falar do Verdão. E aí família, gostaria de ganhar dinheiro sem sair de casa? Bom, com a Binomo isso é possível e eu vou te explicar como. A Binomo é uma plataforma de negociação online, onde você só precisa de um computador ou um celular com internet para se conectar e aproveitar tudo. Para usar a Binomo é super simples, você só precisa acertar a tendência do gráfico e acertando você pode ganhar até 90% do valor investido. Lembrando que quando você se registra na Binomo, você ganha logo de cara uma conta demo para você testar e aprimorar todas as suas habilidades, antes de você sair aí depositando o seu dinheiro de verdade. E tem coisa boa por aí. Como o canal Uma Palestrina é parceiraço da Binomo, utilizando o cupom de desconto que está aparecendo aqui na tela, o valor do seu depósito vai dobrar. Isso mesmo, depositou 20, ganha 40, depositou 40, ganha 80 e assim por diante. Não esqueçam também de seguir a Binomo nas suas redes sociais, que também está aparecendo aqui na tela, para vocês ficarem por dentro de tudo o que está acontecendo aí na Binomo. Clique aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição, aprenda com a conta demo, use o cupom aqui do canal e boa sorte. Tamo junto, Binomo e Uma Palestrina. Então já que você chegou até aqui, explora o dedo no like aí, se inscreve aqui no canal, é gratuito, não paga nada, ativa o sino de notificação que eu estou todos os dias atualizando vocês aí sobre o verdão. Então bora lá, vamos começar pelo começo. É lógico, só para começar pelo final. Tô rindo sim, gente, tô feliz, por que não? Tenho que estar feliz com tudo o que aconteceu esse ano, para mim foi um dos melhores anos, eu posso dizer até o melhor ano aí do Palmeiras, do Palmeirense. Nós ganhamos título em cima de rival do Corinthians, que é melhor que isso, gente, é melhor ganhar o Mundial, sim! Ganhamos a Libertadores, que era a obsessão, né? Além de ter dado goleada no Corinthians, enfim, para mim foi um ano muito bom, apesar dos apesares, apesar da gente no começo do ano nem imaginar, né? Que poderíamos chegar onde chegamos com o Luxemburgo no comando, enfim, né? Estamos ainda aliviados, porque ainda temos até mesmo, talvez... Eita, que eu cliquei num negócio aqui e tá falando sozinho. Talvez até mais um título para comemorar, dois com a Recopa, enfim. Vamos aqui falar sobre a imprensa. Rapidinho, Cássia, eu não acredito que você tá dando crédito para a ESPN, para esses jornalistas e tal. Primeiro que eu não assisto, tá, gente? Primeiro que eu não tenho tempo, e segundo, se eu tivesse, também não assistiria. Prefiro acompanhar a mídia palestrina do que acompanhar aqui as bestaraiadas, que nem sei se existe essa palavra que eles falam. Mas eu recebi, e o povo tava comentando bastante no Twitter também. Por que é bom eu passar essa informação? Porque eu não assisto, eu não acompanho. Mas muita gente que assiste o canal, acompanha, assiste esses programas, e com certeza, gente, normalmente a gente escuta uma coisa, e aquilo acaba virando, a gente absolve aquilo, né? A gente fica matutando quando a gente ouve alguma coisa que seja boa, ruim. Então, assim, se você escutou, você vai ficar pensando, nossa, será que o cara tem razão? Aí você vem aqui para o canal, para a gente debater sobre isso. Eles falaram, achei um absurdo, até eles colocaram na manchetezinha, né? Embaixo, assim, escrito, lábia portuguesa. Ganhou o povo pelas palavras e morreu pela boca. Tem alguns jornalistas aqui, incluindo Sormani e outros aqui e tal. E chegou, né, até a Cássia, que eles estavam criticando. Por que que usaram isso? Porque o Abel chegou falando muito bem na entrevista coletiva, e estão falando que ele morreu pela boca porque não ganhamos esse maldito desse Mundial. É maldito mesmo. Olha, gente, não é isso sendo hipócrita. Eu queria ganhar, eu falei isso, chorei quando nós fomos eliminados. Eu queria, era um título que eu queria, mas quem dera, todo ano a gente passasse esse vexame. Palmeiras todo ano ganhando a Libertadores, mas saindo no Mundial, ficando em quarto, estiver quinto. Gente, imagina todo ano a gente ganhando uma Libertadores? Aonde? Aonde que a gente já imaginou isso? Entendeu? Eles falaram aqui, inclusive, que se tivesse rebaixamento, o Palmeiras provavelmente estaria brigando pro rebaixamento. Eles inventaram rebaixamento pro Mundial, tá? Só pra desmerecer ainda mais o Palmeiras, porque não conseguimos. E quando eu falei aqui, maldito, gente, porque brasileiro é o único retardado que liga pra Mundial. Vocês viram a comemoração do Bayern ontem? Eles cagam pra Mundial, eles não tão nem aí, eles querem saber de ganhar a Champions. Eles tão cagando pro Mundial, entendeu? O brasileiro não, ai, o Urduro, não tem Mundial. Lembra que em 2018, quando nós fomos assaltados dentro do Allianz Parque, aquele jogo contra o Corinthians, eu falei aqui num vídeo. Torcedor do Palmeiras, você só precisa, o torcedor do Palmeiras só precisa dos palmeirenses. Nós comemoramos os nossos títulos, nós entendemos a história do Palmeiras, que é mais do que vestir a camisa da seleção, representar a seleção, gente. O Palmeiras fez isso. O Palmeiras representou a seleção. Isso é grandioso demais. O rival vem aqui comentar, kkk, zoa, tudo bem, é seu direito. Vai ser, como eu falei ontem, reforço. Vai ser a única coisa que você vai comemorar esse ano. É a risada aí, né, talvez uma desgraça do Palmeiras. Enfim, vai ser a única coisa, porque do resto você vai ter... E sabe qual é o melhor? Eu tenho certeza que o corintiano são paulino, o Santista, ele zoa aqui, aí depois na hora que ele para de zoar, ele fala, meu, mas eu queria, o corintiano, queria que o Corinthians fosse Bida Libertadores, né. Imagina que da hora. Nossa, meu, talvez o Corinthians nem consiga uma vaga pra Libertadores. O Santista, putz, a gente poderia ter ganhado do Palmeiras naquela final, né. A gente poderia ter ganhado mais uma Libertadores. E o São Paulino, então, se lamentando por ter perdido o Brasileiro e não conseguindo comemorar um título aqui na era WhatsApp. Então, todos eles estão sentidos, né, sangrando aí por conta do Palmeiras não ter conseguido esse Mundial e estão sangrando ainda mais porque o Palmeiras conseguiu a Libertadores. Mas aí eles ficam usando essa gracinha aí de Mundial que eu juro pra vocês, gente, não me afeta mesmo. Quem dera todos os anos a gente tivesse esse vexame pra comemorar. Porque aí eu vi torcedores do Palmeiras aqui falando que era vexame, viu. Inclusive é um dos assuntos do canal. Falando que teria vergonha do Palmeiras. Que teve vergonha do Palmeiras, né. Não que teria. Que teve vergonha do Palmeiras do que o Palmeiras apresentou. Vamos falar de futebol um pouco? Vamos. O Palmeiras não jogou nada nesse Mundial? Não. Não jogou. O Palmeiras poderia ter jogado muito mais? Poderia. Se o Palmeiras pega o Tigre, se o Palmeiras pega o Al ali num jogo que não vale nada eu tenho certeza que o Palmeiras teria goleado. Eu não estou falando isso de boca cheia, nem querendo usar salto alto. Eu estou falando isso porque é a verdade. Eu senti o Palmeiras muito nervoso. O time do Palmeiras tá cansado fisicamente, psicologicamente. Isso daqui pesa, gente. Pesa muito também. Precisamos de peça de reposições? Lógico que precisamos. Isso daí eu falo desde o começo do ano. O Abel tirou leite de pedra? Ninguém no começo do ano. Se eu chegasse um torcedor aqui pra mim e falasse a gente vai ganhar no Libertadores esse ano eu não acreditaria. Principalmente com aqueles jogos ridículos no comando do Luxemburgo. O Abel chegou e resgatou tudo isso e teve torcedor, torcedor pedindo a cabeça dele no vídeo de aqui ontem. Gente, eu não estou inventando. Teve quase 2 mil comentários, a maioria de rivais. Mas o que mais me doeu o coração é ver essa torcida do Palmeiras, tá? Essa nova geração. Eu me incluo nisso e eu sou corneta. Gente, vocês acompanham meu canal. Deixa eu colocar o celular aqui que eu tava segurando. Vocês acompanham meu canal, sabem que eu sou tão corneta quanto o Júlio, né? A gente é um dos mais cornetas aqui. Até quando ganha a gente corneta. Mas, gente, eu mesma já presenciei muitos vexames. 2012, 2014. Os dois rebaixamentos. Goleadas, gente. Nós perdemos de 6 pro Mirasol. Viramos chacotas. Eu fui em várias eliminações do Palmeiras no estádio, gente. Eu falava, meu Deus, será que o Palmeiras nunca vai ganhar numa Libertadores? Será que eu não vou ver, né? Porque 99 eu era muito pequena. Será que eu não vou ver, não vou presenciar, não vou vivenciar isso? Então, assim, isso, né? Isso é vexame. Não a gente ter ganho em cima do Corinthians um título. Goleado o Corinthians. E ainda ter ganho a Libertadores. E estar na final da Copa do Brasil. Porque podemos comemorar mais um título. Agora, você tem vergonha do Palmeiras? Que geração, gente. É sério. E isso tá vindo da boca de uma corneta. O que não quer dizer que o Palmeiras poderia ter... Como eu falei, o Palmeiras poderia ter jogado melhor. Eu fiquei pensando, analisando aqui depois. Poxa, o Lucas Lima, sugando o dinheiro do Palmeiras, né? Era um jogador que o Abel poderia olhar pro banco e falar Putz, a gente tem um meia aqui. Vou colocar o Lucas Lima pra mudar. Mas nem pra isso ele serviu. O Lucas Lima não serve nem pra isso. Entendeu? Então, assim, muita coisa precisa mudar. Precisa vender muitos jogadores. A gente pode citar aqui vários que precisam... Que já estão fazendo hora extra, né? Que precisam procurar um outro clube aí. Mas vexame, vergonha. Vergonha eu passei aí... Quase 20 anos, né? 20 anos, na verdade. Sem ganhar um título de... Um brasileiro, né? Vexame eu passei esperando tanto tempo... O Palmeiras ganhar a Libertadores. E várias eliminações, gente, isso não é vergonha, tá? Ficar em... Ah, porque o Palmeiras ficou em quarto. Quarto, quinto, décimo, terceiro, segundo. Gente, importante seria se a gente tivesse ganhado o título. Não ganhamos o título. Agora, o lugar que ficou, caguei. É sério. De verdade. Então, assim, o que me deixou muito triste mesmo, realmente, foi a torcida do Palmeiras ter falado o tempo todo aqui em vergonha, em vexame, que estava com vergonha do Palmeiras, que queria... Estava pedindo a cabeça do Abel, gente, eu não estou inventando. Abre o vídeo de ontem, lê os comentários. Tem muito comentário de rival. Mas isso daí a gente só dá risada, coloca uma carinha de mongol, né? Porque, como eu falei, eles devem estar bem tristes, né? Em saber que o Palmeiras está ainda para disputar mais uma final. Mas olhem o tanto de comentários de palmeirenses reclamando e já pedindo a cabeça do Abel. Gente, parem para pensar. Eu queria, juro por Deus, eu queria que todos os anos o Palmeiras tivesse esse mesmo vexame. Que todos os anos a gente chegasse na Libertadores e levantasse essa taça. Caguei para o Mundial. Queria ganhar? Não estou sendo hipócrita. Sim, lógico. Tudo que é título, eu quero ganhar. Quero ganhar a Recopa. Se o Palmeiras for para a Supercopa, eu quero. Se o Palmeiras estiver disputando um campeonato de pimbolim, eu quero que ganhe. Se for contra o Corinthians, mais ainda. Tudo que tem a ver com o Palmeiras, eu quero que ganhe. Mas o importante mesmo é saber que nós somos o maior campeão do Brasileiro. Nós somos aí, nós temos 10. Quem tem mais, tem 10. Quem não tem, corre atrás. Nós estamos em busca da nossa 4ª Copa do Brasil. O São Paulo não sabe o que é isso. E agora somos vida Libertadores. Gente, então assim, tudo, tá? Eu não tenho mais nada para falar. Eu acho que deixou... Eu expliquei muito bem nesse vídeo. Você, palmeirense, que não se enquadra nisso. Tudo bem, tamo junto. Valeu aí pelas mensagens ontem, tá? Eu vejo vocês aí durante a semana com mais informações do Palmeiras. O vídeo está muito longo já. Vou finalizar aqui. Deixa comentários. Eu quero ler. É muito importante. Até mais. E avante, palestra. E avante. Tchau.